Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos? Bem pessoal, Maiara foi ao show do namorado Fernando Zor na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo. E ele teve que fazer o show lá em Hortolândia totalmente sentado, porque ele deu um mau jeito na coluna. Ele até explicou nos stories dele, assim que ontem ele foi no show, ele conseguiu dar um mau jeito na coluna, acabou indo para o hospital depois. Mas foi o começo de uma herniazinha, não tem nada muito sério, disse o Fernando. Olha quem estava comigo até agora. A Maiara foi com ele até o Hospital Albert Einstein, viu gente? Para quem me conhece sabe que eu sou bem agitado no palco, mas dessa vez não teve jeito. Foi lindo o show mesmo, gente. Foi lindo, cantou comigo. Foi lindo. Maiara participou lá do show da dupla Fernando Sorocaba e quando ela entrou ali no palco para cantar com a dupla, ela foi ovacionada. Olha só o vídeo aí para vocês verem. É hora de se encontrar, não é, 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 não é. Bom, ele foi atendido, a Maiara foi com ele até o hospital e ele até fez um stories chegando em casa, a Maiara junto com ele no carro, deixando os fãs tranquilizados que estava tudo bem com ele. E ele mandando até um abraço para o pessoal de Ortolândia que entendeu que ele fez o show todo sentado, porque ele mesmo disse que no palco ele gosta bastante de interagir com o público. Ele fez o show inteiro sentado, mas gente, turnar coluna é muito triste, né? Ele sabe que ele é muito agitado e aí ele está mostrando aqui nos stories que a Maiara com ele na alegria e na doença, né, gente? Mas olha aqui quem estava comigo até agora. Estamos chegando em casa finalmente, medicado, sem dor. Bom, mas já está tudo bem aí com o casal passarinho, está tudo bem com o Fernando. Tanto que eles já estão indo pescar, estão indo viajar e a Maiara prometendo que um dia ela vai contar como foi que tudo aconteceu, essa dor na coluna do Fernando. Gente, depois eu vou contar para vocês como é que foi que o Fernando estourou a coluna. Aqui é potente mesmo. Bom, já que eles estão indo pescar, o Fernando até lançou um desafio, que ele quer pegar um peixe maior do que a Maiara. E ele perguntou para os seguidores dele o que ela tem que fazer para pagar essa dívida caso ele pegue esse peixe maior do que a Maiara. Vocês têm aí alguma dica nos comentários para o Fernando, gente? Estou lançando agora um desafio para pegar um peixe maior que ela. O que vocês acham que ela deve fazer para pagar essa dívida caso eu pegue um peixe maior que ela? Bem, está aí. O Fernando disse que ele já está com uma carinha boa, já está tudo bem com ele, estão indo pescar. Ele vai fazer foto, ele vai fazer stories dessa pescaria dos dois. E ele disse que ele está feliz porque a Maiara cuidou dele, olha só. Gente, minha carinha melhorou. É, só falar que vai pescar, já descobri. Eu fui muito bem atendido hoje, ela cuidou de mim. Está aí, pessoal, o Instagram, tanto da Maiara quanto do Fernando Bomba, porque os fãs gostam de ver o casal passarinho. E aí estão indo pescar agora, Deus sabe onde, né? Está aí, gente. Felicidade aí aos dois. Bye, bye e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.